Eu te vejo, não te esqueço, o tempo em minha vida não padeço Eu te vejo, não te esqueço, o tempo em minha vida não padeço Realidade, assumir e mentir Você estando perto de mim, sempre irei sorrir Você estando perto de mim, sempre irei sorrir O amor é sério O que você quer? Eu quero O amor é sério O que você quer? Eu quero Eu te vejo, não te esqueço O tempo em minha vida não padeço Realidade, assumir e mentir Você estando perto de mim, sempre irei sorrir Sempre irei sorrir O amor é sério O amor é sério? Obrigado.